Música Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, que dia é hoje, coração? Acho que aqui é PB018, estamos aqui na Paraíba Saímos aqui da praia do município de Jacumã Aqui no litoral sul da Paraíba Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023 São 12 horas e 56 minutos, 12 horas e 56 minutos Boa tarde Rodrigo Boa tarde pessoal É isso aí galerinha, que vocês estão acompanhando os vídeos aí na Paraíba Quem tá acompanhando tá vendo que a gente tá aqui nessa Nesse roteiro das castanhas terra do sol, né? É isso aí galerinha, tamo aqui ó Por cá Estamos aqui saindo do município de Jacumã Tamo indo aqui até a BR-101 e você vai com a gente Vocês vêm acompanhando os vídeos? É como eu sempre digo, eu não tenho inscritos, eu tenho amigos que se inscreve no canal Alôzão pra galera nova que tá chegando no canal, pra galera que já tá com a gente Também aquele alôzão Vocês tão vendo aí, né? Que tá chovendo, né? Chuvoso Rapaz, o tempo fechou ali E a gente ia ali até o município de... Praia do Pitimbu Mas só que começou a chover Tamo retornando aí pro nosso Rio Grande do Norte Vamos ali, acesso a BR-101 e você vai com a gente aí Eu creio que seja aqui a PB-018 Qualquer coisa a gente vai confirmar com vocês aí 018, é? É PB-018? É PB-018 galerinha Vamos segurar aqui O pessoal subir aí no ônibus aí Bora Bora Aí agora ali a repórter É isso aí, galerinha PB-018 Vocês tão acompanhando? Quem não tá acompanhando, pessoal? Vem aí na série aí É, toda... Desde a gente foi desde ali o prédio paraibano E viemos bater aqui no litoral de João Pessoa No litoral da Paraíba, né? Litoral Sul, né? João Pessoa Teve vídeo do prédio paraibano Teve vídeo da região ali serrana da Paraíba Teve vídeo aí de João Pessoa Vídeo do litoral Ô, rapaz Ó o doguinho, rapaz Além de magrinho, rapaz Ainda machucado, rapaz Ah, dona Nenê... Dona Nenê... Dona Nenê... Agora enrolou Dona Nenê vê um negócio desse Já fica triste, rapaz Mas fica querendo levar para cá Pode não Aí também, né? Não dá, né? Ela ajuda aí também Porque ela vê aí Ela sempre... A gente tem, né? Nosso doguinho, né? Que é o Luke E a nossa gatinha Nossa cat, que é a Mimi São as duas São o... O príncipe e a princesa em casa, né? É... É... Tá que serradinho Tô aí Fora, né? A gente tá nessa expedição aí É... Abrindo, né? Novos clientes Fazendo entregas E abrindo E abrindo clientes novos Aqui na Paraíba É... Graças a Deus Tamo tendo uma boa aceitação Aí da Castanha e da Terra do Sol Se você... Ou já houve o sorteio, né? Inclusive, o sorteio é... Hoje O sorteio é dia 29 Já passou Se já estão assistindo Já aconteceu o sorteio Quem foi sorteado Ou a sorteada, né? Já está com o seu kit Praticamente em mãos, eu acredito Já pelo tempo que esse vídeo Deve estar indo aí Só alegria Só alegria Mas se você não foi o sorteado A sorteada E viu aí A gente enviando aí o kit Não vai ficar triste, né? Não vai ficar triste E quer adquirir um kit De castanha E ainda ganhar um... Vamos dizer assim Uma... Carinha aí Uma lembrancinha Do canal Robson Robson Sou Venir Sou Venir Você vai lá www.castanhasterradossol.com.br E usa o cupom De desconto Robson15 Você pede o cupom De desconto Robson15 Você tem 15% de desconto Todos os produtos Da castanha Terra do sol Beleza, galerinha? É isso aí Chuva, viu? Agora começou a chover Aqui hoje já teve sol Já teve chuva Já teve sol de novo E já teve chuva Já teve sol de novo E a chuva sempre acompanha, gente Vamos pra Salvador, né? Pegue chuva Todas as rodas Na ida e na volta A gente é abençoado É, a chuva E olha que coisa linda, gente Olha que verde Essa aqui, ó É aquela que vai sair na BR-1001 Que a gente já utilizou Quando a gente veio com você A raiz sua vez É isso? Que parecia que não chegava nunca? É bem longa É bem longa É, é longa Aqui a gente vai sair ali É, na verdade Antes de uma pessoa No caso Sentido que vem de Recife É isso? É, é assim Que a pessoa ficou ali Como é? Aqui nós vamos sair ainda Antes de uma pessoa No caso Sentido que vem de Recife Vai sair entre uma pessoa E a Lama E a Lama E a Lama E a Pernambuco, né? É, ainda para aí E a Pernambuco É É Rapaz, sabe o que eu tô com vontade Agora de comer? Um chocolate É, almoçamos agora ali Rapaz, olha Eu tô falando agora Só comida boa, viu? A gente almoçou aqui No restaurante Não sei o nome ali Eu até coloquei no vídeo Que a gente ia almoçar Eu acho que no vídeo anterior Não, foi no vídeo anterior Que a gente ia almoçar Ali no restaurante Ali na Praia de Jacumã Peixe e tal Mas, rapaz, mas olha Caro demais, assim Pra, e assim Pra quem tá trabalhando, né? Pra quem tá turistando, né? Chocolate Mas castanha Agora castanha tem, viu? Mas castanha caramelizada Com gegelim, né? É, o que não fala Depois você toma um café Olha Eu tenho uma castanha amanteigada aqui, galera Olha o pessoal do sol Salivando com gosto Rodrigo vai começar a comer agora aí, ó Olha Tô gravando, Rodrigo Eu ficava por falta de boca cheia Boca cheia de quê? Castanha Castanha? É E castanha? E castanha? Castanha é terra do sol Olha Eu não posso Pessoal, desculpa O pessoal é o maior do que o casal Eu falo de boca cheia Quando você tá comendo castanha Na terra do sol Sua boca tá sempre cheia Você não para de comer Essa castanha com gegelim Rapaz Caramelizada Meu amigo É viciante Você não para de comer, não Não para Passei pro cliente ali Eu dei uma amostra pra ele Ele comeu todinho Isso aí porque ele disse que tá com diabetes Mas não parou de comer Ele disse que é diabetes Não parou de comer, não O Bruno Pense um caba difícil Pra você vender pra ele Uma gente boa demais Valeu, Bruno Tá acompanhando aí o canal, Bruno Cliente E também Seguidor do canal Amigo inscrito Amigo seguidor É bonito aqui, né, gente? Eu tava dizendo Tá bem verdinho Tem chovido aqui pro nosso Nordeste Tem chovido só no litoral não, viu, gente? Vocês viram aí Quem não viu Puxa aí Vai ter uma playlist, eu digo Vai, né? Já tem a playlist, né? Paraíba, né? Tem uma playlist nesses vídeos, é isso? Com certeza Pra galera Acompanhar toda a expedição para a Iba, não é isso? Com certeza Olha aqui, ó Quem não tem as mães não vem não, viu? Decidinha aqui, ó Parece que a gente tá indo ali pra Zalagoa Quem não tem a manha não vem não Olha só que bonito, galera Temperatura aqui é Uns 24, 23 graus 24 graus Tô avisando O cara veio mesmo assim, rapaz, ó Tô numa descida Um cara dançado Eu tô de Hilux E eu com isso Eu tô de Hilux Eu tô de Rotinha Eu tô de Hilux Olha o que ela deve ter falado assim Eu tô de Hilux Quem é mais famoso, né? Quem é mais famoso? É o Hilux? Fala aí, galerinha Quem é mais famoso? A Hilux ou o Rotinha? É, rapaz É bom demais Voltar pra casa É bom viajar Mas voltar pra casa é melhor, né? Porque a gente volta Porque a gente volta mais animado, né? Voltando pra casa Rapaz, desculpa aí, pessoal Porque eu tô comendo castanha Almoçamos e tomando Tomando castanha com gergelim Que é bem docinha Bem gostosa Tem a castanha amanteigada Caramba Que é a torrada Castanha torrada Meu amigo, o que é isso? Ah, Robs Agora você me deixou com água na boca É Tá aí, ó www.castanhasterradossol.com.br Uma parceria com o canal Robson na Robson É isso aí Aí a gente almoçou ali agora Assim, aí eu falava pra vocês Não é que o almoço tava caro É que o almoço, né? Almoço de É almoço ali de turista, né? Aí a gente procurou A gente caçou, como diz outro Um lugar de almoço Pra trabalhador, né? Pra quem tá trabalhando, né? Aí almoçamos ali Poxa, muito bom Comida caseira Um feijãozinho Tem um feijãozinho tropeiro ali Olha Eu comi um feijãozinho de corda Mas sabe o que é feijão de corda? A galera sabe o que é Sabe o que é, né? Uma carnezinha ali Frango assado Caraca Poxa, pensa Um arrozinho ali de leite Tinha arroz de leite Mas eu não comi o arroz de leite Mas tinha arroz de leite Aqui o centro do Conde Aqui, ó Estamos no bairro da... Estamos aqui no município do Conde, galerinha Município do Conde Já ganharam de presente o Conde, Rodrigo? Ganharam de presente o Conde Ganharam de presente o município do Conde Eu tô querendo ir pra BR-100 Tinha um pra baixo, sei lá Porque Aqui tava 5,35 Eu sei que na BR ali Nos postos seta Deve tá 5,19 Eu acredito, né? A gente acredita, né? É Vamos ver A gente tá acreditando A gente ainda tem aí uns Quase 200 km Pra chegar em casa ainda É uns 200 km ainda Pra nós chegar em casa Ui Município do Conde Município do Conde A galera aí, ó Pode passar, meu amigo E vai direto, pessoal Vamos só passar aqui no Conde, viu? Litoral Litoral da Paraíba, né? Grande João Pessoa, vamos dizer assim, né? Região metropolitana É Parar na BR ali A gente tomar um café A gente vai passar em frente Ah, não vai não Acho que não sei se a gente vai passar em frente O rei das coxinhas Mas eu tô proibido de comer coxinha Não, não vamos Olha, rapaz, não vamos Vai ficar pra próxima, né? A gente ia lá A gente ia lá No município de Alândia, né? É Nós íamos lá Mas aí Vamos agora pra Voltar para o nosso Rio Grande do Norte Nossa missão aqui Está concluída com sucesso Graças a Deus Vamos embora E o zap zap Tá só avisando aí Óbvio que você está mostrando Cada coisa linda A minha Paraíba Maravilhosa é Você que está fora aí Da Paraíba Dessa região aqui Matar a saudade aí Você mata a saudade do Rio Grande do Norte Mata a saudade da Paraíba Em breve de Pernambuco Né? Do Ceará Vamos embora Deus é que sabe, né? Quando a gente vai aí Aonde abrir as portas Nós vamos E se a gente estiver na sua cidade Se você chamar a gente Pra tomar um cafezinho A gente também vai, né? Com certeza Falar nisso Lembra do meu amigo de Alclésio, né? A gente foi lá pra Cuité, na Paraíba E rapaz Pense-se um almoço Primeiro mundo aí Lá na casa do Dioclésio Rapaz, está meio complicado o negócio aqui 535 também ali Vamos embora pra BR, né? Vamos lá Vamos embora Vamos embora Tem gasol Dá para a gente Tem uma paradinha aqui, galerinha Que foi uma questão Que a gente foi Bateria aqui do celular Que estava meio Sei lá não Da câmera Mas vi que ainda tem Dá para gravar ainda Beleza? Município do Conde Aí pra vocês Muita fábrica aqui, né? Eu acho que aí Dá para ver a BR É, ali a BR-101 Já à vista, galerinha Muita Se vai que é a região do Estial, né? Desce com cuidado aqui Que aqui desce, viu? Aqui encurra, viu? E o cara está dando ré ali A buzinadinha não custa, né, gente? A buzinadinha aqui do Rotinha Está meio rouca, viu? Mas buzinar não custa, né? Não sou muito fã de ficar buzinando, não Mas Tem algumas ocasiões Que é É necessário Sai, ô gatinha, rapaz Na chuva, rapaz Rapaz Uma outra ali Na chuva, sem vergonha, rapaz Na chuva, rapaz É igual a Mimi Mimi Pode estar chovendo Não foi Ela quer ficar na chuva Rapaz, você está doido Você está doido, é, Mimi? Sai da chuva, rapaz Mimi é a gatinha Gatinha lá de casa Gatinha lá de casa É a Mimi O gatinho sou eu, né? Ah Aí Dona Nenê Ouve um negócio desse A gatinha sou eu Ela diz É a gatona É Dona Nenê Não é a gatinha É a gatona Vambora, galerinha Rapaz, deixa de falar Rondi, dirige Vai-se embora Rapaz Que está chovendo Olha que bonito, galerinha Vocês pegaram o visual, hein? Top aí, hein? Rapaz Que coisa show, hein? Muito show aqui, galerinha Bonito aqui essas pinheiras Eucalipto Eucalipto Muito eucalipto Aqui, velho Fica daquele cheirinho Pão O carro está querendo passar aqui Todo jeito a moto Olha Rapaz, quando a moto Passa você É porque você está devagado Olha ali, ali Stop, gente Vocês estão vendo as eólicas aí? Não dá pra ver Porque a câmera está fixa aí A câmera está fixa E não estão vendo, não É um condomínio bem moitão aqui Mas a gente já passou A gente já passou aqui Naquela vez Que a gente entrou Aí não dá pra mostrar Tá um condomínio de luxo Mais luxo Mais luxo Luxo, luxo, viu? Pense quanto da casa show ali, viu? Aí, Rodrigo Vamos ver ali, ó Johnny People E Campina Grande Jampa e Campina Grande Estamos chegando aqui na BR-101, Rodrigo Vamos atravessar ali, João Pessoa Pra encerrar na passagem ali Vamos atravessar João Pessoa Vamos passar pela BR-101 Se a bateria desce, não A gente encerra Eu acho que dá Enquanto a bateria Enquanto nós tiver bateria Nós vamos gravando pra vocês Olha só onde é que nós saímos aqui, ó BR-101, galerinha Aqui, ó Pra quem vem de Recife ali Nós vamos aqui se ajeitar Pra nós não atrapalhar ninguém, né? E ninguém não nos atrapalhar, né? Chuva não se brinca, gente Vamos aguardar aqui Que a galera vem ali, ó Deixa o pessoal passar Porque tá chovendo E a gente não brinca, não A gente já não brinca normalmente Mas a gente chovendo Imprudência e BR não combina Imprudência e trânsito E veículo Automotor Não combina de jeito nenhum Beleza? BR-101 aí Sentido Natal Sentido João Pessoa agora, né? Sentido Natal Fizemos aí o giro Todinho, né? O giro da região É... Olha, ainda são 22km Pra João Pessoa Mais um pouco Mouros ali pra cá É, é Lacaíba É, é João Pessoa 22 38 189 pra Natal 190 É o que eu falei naquela hora ali 200km mais ali pra chegar em Natal 190 agora É... Rapadura é doce, pano é mole não É chão Nós estamos aí a 24... Um monte de hora aí já Pra desembarçar esse vidro ali Que... Gasolina Ele tá rendendo aqui o Roquinha, viu? Tá fazendo aqui, vamos ver 12 Instantânea aqui Primeiro de 12 aí 12km na... 12, 12 e pouco É... É... Motorzão 1.8 aqui Tá rendendo Vamos ver quanto é que tá o combustível aqui É isso aí, galera Olha que vídeo top Pegaram ali A gente saiu ali do Jacumã Acessamos aqui Fizemos o anel viário aqui De João Pessoa Todinho Tem vídeo chegando De João Pessoa E vídeo saindo E novamente Nós vamos passar em João Pessoa É isso? Agora saindo de verdade, né? Saindo de verdade Sentindo Natal Quando a gente vai sentindo Natal ali A gente encerra E aí Terminamos aqui a nossa Participação aqui no Estado da Paraíba Por enquanto Deus assim nos permitir Retornaremos em breve aí Mas vai ter vídeo pra vocês Galerinha Muito vídeo top Aí pra vocês assistirem Já assistiram muito vídeo top, hein? Muita coisa boa, hein? É isso aí, galera Se a gente tivesse ido ali Sentindo o sul A gente ia passar no rei da coxinha Mas aí não posso comer coxinha Pegava aqui o retorno agora? Pegava o retorno agora E a coxinha ali já tava Retornaríamos ali Sentindo Recife Estamos indo Sentindo João Pessoa Olha, aqui dá pra ver O centro da capital ali Os prédios Ali da capital João Pessoa Aqui dá pra ver Fox Mas você não tava em João Pessoa? E agora você tá fazendo Que vai pra João Pessoa? É, galerinha Estávamos em João Pessoa Fomos pra região metropolitana de João Pessoa Saímos aqui É... No município do Conde É que é uma BR-101 E vamos Agora, novamente Sentindo João Pessoa de novo É assim que funciona E aqui, pula Segura o motor Sentador Sentador Negócio aqui Tá Pula Vamos pra cá Que é melhor Aqui tá melhor o piso É, e sentiu É, e sentiu Aqui eu digo Não tá chovendo Sentindo Natal Acho que tá menos chuvoso Do que Sentindo Recife Chovendo o céu azul Aí na frente É, aqui do lado As nuvens acompanhando, né? E sentido aqui pra frente Aqui Mais azulado, né? Eu acho que quando a gente Chegar em casa A chuva chega Nós só vamos chegar, gente Em casa hoje A noite Porque na verdade A gente não tá indo Direto pra Natal, né? Mas, gente Vocês vão saber Em breve aí Os postos dos vídeos Tá bom? Hoje a chegada A expectativa É dormir em casa Mas a hora A gente não sabe Que a hora A gente vai chegar Não Radazinha 50 Viu Nosso menino Fica ligado É 50 Não é aquela moto 50 Não, viu? Radazinha Você pensa É 50 Aquela moto 50 Não É um radar de 50 É bom até abastecer Logo aqui Na região Aqui de João Pessoa Porque depois Nós vamos Aqui é o Gramami Engenho Velho Colinas do Sul Aqui, olha aqui Espero que seja 60 É meu filho É isso aí 5 e 10 Eu não acredito Não 5 e 10 Não, 5 e 10 É etanol Não, não É a gasolina Gasolina? E agora passando Batida Só no próximo Agora 5 e 10 É com nós mesmo Olha, eu achei que era É etanol Não pode ser 5 e 10 E ali já é João Pessoa Já é Jampa Ali Aqui já é João Pessoa Aqui já é João Diga a entrada ali Para o centro Aqui é Parra de Gramami Aqui é Rapaz, uma vez eu vim Me perdi por aqui Eu ia para Com aquele parra De igreja Não 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 O outro Mangabeira Rapaz, eu entrei aqui A direita Até eu me perdi aqui uma vez Eu e Dona Neném E a Raíssa A gente veio Eu ia para Mangabeira Era para Cruz das Almas Não, para Mangabeira Mangabeira E aí eu me perdi ali Caramba Rapaz E aí eu fui bater Pé de Recife E não encontrava Onde é que está Era para entrar ali Na entrada de João Pessoa Peguei E fui para Para Gramami Esse Gramami A gente foi lá para dentro Menino Você está doido É que bonito Aí é Alagoas Mas é bonito o caminhão Rapaz, que coisa bonita Aí Grupo ultra descartável Bonito Aí é o caminhão Bom para comprar Só rola com leve Rapaz, você viu o garoto Fez aí Vocês não viram O garoto acabou de passar Aqui na frente Aqui do caminhão Na frente Eu vou para cá Pessoal Porque eu estou Procando um posto Aí Provavelmente é melhor Eu ficar por aqui Pela direita Já perdi Já perdi de 5 e 10 Tem que achar Porque Se eu chegar no Rio Grande do Norte É meu filho O combustível lá é mascar Tem que Dar o grau aqui Colocar aqui E aí Rodrigo Acho que tem um posto Aí pela frente Para a gente Hernando e Sátiro Costa e Silva Estamos aqui na região De uma pessoa Já estamos em uma pessoa Tem um posto Que eu abaixaria Na saída Eu sempre abaixaria Lá Deixa eu ver Se dá para Acho que logo Na saída Perto de Baía Uma vez eu saí aqui Eu vim para cá Uma vez pessoal E aí Tinha um Uno E aí o Uno Quando eu cheguei ali Em Mangabeira Para sair Quando eu olhei para o chão O óleo do Uno Tinha derramado Todinho E aí Rapaz De noite Tem um posto aí Logo agora É esse mesmo É o próprio Que abastece sempre aí É o bicho SIC 37 Rodrigo Que faz aí A linha não era SIC 10 Era o álcool Era o etanol Acredito SIC 0 Rapaz Se o álcool Da SIC 10 A gasolina É quanto Misericórdia De Deus A 500 metros Tem outro Rapaz Sempre Mesmo que seja Pessoal Vou dar uma paradinha Daqui a pouco Eu volto aí Com vocês Para encerrar o vídeo Vamos lá Vamos lá Galerinha Vamos lá Vamos sair aqui É assim Estou vindo aqui BR-101 Sentido Natal O que eu tenho que fazer Se tivesse entrado aqui na primeira Eu ia para o centro de uma pessoa O que eu faço Aqui Para quem está vindo aí Na BR-101 Quer ir para Natal O sentido é esse aqui Segue Segue o dobrou aí Da frente Segue a dobrou aí Aqui A outra dobrou aí Segue a dobrou Segue a dobrou aí É isso aí Você tem que fazer Esse giro aqui Beleza galerinha? Assim que a gente Embicar ali Para Município de Bahia A gente encerra esse vídeo E Encerrando esse vídeo A gente encerra aí A nossa Expedição Paraíba aí Desde A região ali Do Brejo Paraibano Desde Aí pegamos a serra Região serrana Do Brejo Que chama Brejo Paraibano Viemos aqui Para João Pessoa Litoral Litoral Sul E vocês acompanhando aí No canal Espero que vocês Estejam gostando aí Do conteúdo E se estão gostando Curta, compartilha, comenta Se inscreve, dá um like Belezinha? E vambora Rodrigo? Vamo pra onde Rodrigo agora? Pra casa Vamo pra casa Rodrigo? Pra casa A gente não sabe Que hora vai chegar né Que ainda tem muita coisa Pelo caminho né Mas vambora né Vamo fazer um videozinho Aqui pra galera Aqui ó Também aí Pro Instagram O Instagram Saindo de João Pessoa É isso aí Tamo gravando aqui Simultaneamente Tanto pro canal Fazendo um video aqui Pro Instagram 30 minutos 30 segundos 40 segundos Vamos fazer assim Quase um minuto Os 40 segundos Rapaz tá tabelado aqui 535 A gasolina tá tabelada Não tem jeito não Só combinou o preço Combinou o preço Combinou o preço É igual a Natal O cara fala Mas é tudo combinadinho É só é mais barato né Aqui todo mundo No mesmo preço É isso aí galerinha Instagram Parou Agora vamos Canal Sentido Natal E vamos simbó Ficar de olho nos radares Assim aí Rapaz Quanto para Ficar de olho nos radares O vídeo é bem longo Vídeo longo A galera aí P.I. 101 aí Para a galera aí Bora Vamos encerrar esse vídeo Rodrigo Vamos encerrar Tá muito longo Vocês não vão assistir Estamos aqui em João Pessoa Saindo Sentido Natal Pessoa Só em frente aqui Mostrar ali As sigas placas E você Chega a Natal Se você for para Natal Para Campina Grande Também lá na frente ali Vai explicar bem direitinho Então Pessoa À direita E Natal Você vai Em frente Reto Vamos encerrar O Salmo 23 No seu versículo primeiro O senhor é meu pastor Nada me faltará O senhor é nosso pastor Nada me faltará Amém Fiquem na graça Na paz de Deus Agradeço a todos vocês Que nos acompanharam aí Nessa jornada aqui pela Paraíba Agradecer a todos os paraibanos Que nos prestigiam sempre Com seu carinho E sua atenção aqui no canal Fiquem com Deus Fui